E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês aqui informações sobre o Star Rail, porque já tá rolando um rumor fortíssimo aí, mas lembrando, isso aqui é rumor, ainda não tem nada assim, digamos, concreto, né? Então, vamos ter cautela aí sobre um novo tipo de banner no Star Rail. E pra quando viria isso daí? Então, algumas pessoas estão especulando que seja na versão 2.x, como a gente tá na 2.4 atualmente, então teríamos aí, vai, da 2.5 até a 2.8, não sei se vai até a 2.8, pode ser que sim, pode ser que não. Outros estão falando que isso está sendo esperado pra 3.0. E qual que é a desse banner, afinal de contas? Porque atualmente a gente tem mochileiro, dois banners de arma e dois de personagem. Aí vocês pensam, tá, beleza, o que que teria de novo aí? Segundo essa informação, esse novo banner, ele seria para novos caminhos de personagens existentes. Porque já tinha saído um rumor de que alguns personagens poderiam ganhar novos caminhos, como por exemplo, Welch, Remake, Kafka e etc. São os personagens, digamos assim, que aparecem mais, os que tem mais história, né? Mais profundidade na história. E como funcionaria? Vamos lá. Seria basicamente, eu vou dar um exemplo. Se você não tem a Kafka da inexistência, nesse banner novo, você poderia ganhar a Kafka do novo caminho. Mas só do novo caminho, sei lá, vou dar um chute aí. Vamos supor que a outra Kafka fosse da caça. Então você teria a Kafka da caça, mas ficaria sem a da inexistência. Agora, se você já tem a Kafka da inexistência, aí nesse novo banner, por exemplo, você tira a Kafka da caça, o que que aconteceria? Você poderia ficar trocando o caminho dela, igual você faz com o desbravador, igual você faz com a Março e etc. E detalhe que você não poderia usar simultaneamente o mesmo personagem em dois caminhos diferentes. Só pode usar um. Ou você usaria ela de um ou usaria do outro. Mas e aí, supondo que isso seja real e que tenha mesmo esse novo banner, sobretudo, né? Essa informação aqui, pra liberar novos caminhos dos personagens mais antigos. Quem vocês gostaria que aparecesse lá e de qual caminho? Já vi um pessoal aí falando, né? Já pode vir Luosha da destruição. Que que vocês acham? Quem que vocês querem que apareça lá e qual caminho? Comenta aí. Por hora eu vou ficando pra aqui. Se rolar alguma outra coisa eu vou trazer pra gente. Só que por hora é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.